Bom, agora eu estou pronto para mostrar para vocês mais dois quadros que estão começando aqui no Pabllo Cervejeiro. Primeiro a gente vai falar com o Wagner, que vocês vão conhecer, que é top, e vai mostrar cervejarias brasileiras, micro cervejarias brasileiras. E o segundo a gente vai mostrar bares cervejeiros, até que enfim, eu já estava tremendo aqui. Agora vocês vão saber aonde vocês vão tomar todas essas cervejas maravilhosas, tá? Então vamos lá que vai ser show. Bom galera, como eu tinha prometido, estamos de quadro novo. Estamos aqui hoje com o Wagner, que está fuçando no microfone. Ele ainda não entendeu como é que funciona o microfone. Ah, mas não é bacana. Agora captou, agora captou. Ah, entendi, aqui ele fica aqui. Tem que falar aqui, ó. Ah, é, tá, certo. Aqui já está bom. Tranquilo. Tudo bem, Wagner? Massa. E aí, como é que está, Gil? Firmeza? Prazer em te receber. Prazer em te receber. Prazer em te receber. Como eu tinha dito, o Wagner vai fazer parte do nosso programa aí. Todo mês a gente vai trazer uma novidade. E a ideia, né Wagner, é trazer, falar especificamente sobre micro cervejarias brasileiras, né? Exatamente, Gil. A gente vai fazer um trabalho aí de garimpar novas micro cervejarias e trazer para o Papo Cervejeiro um pouco de história sobre novas micro cervejarias que surgiram no Brasil. focado mais na história daquela cervejaria, no que ela vem desenvolvendo, quais são os sonhos dessa galera que... Região, né? Que às vezes o cara fala, puta, nem imagina que ali perto dele, aqui no Brasil, tem uma micro cervejaria que faz um negócio legal. Exatamente, é mostrar para o pessoal, para o público que tem muita coisa legal acontecendo na cena de cervejaria da Nacional. Isso é legal. A cerveja importada é um negócio incrível, são cervejas sensacionais, mas a cena que está acontecendo no Brasil, ela vem se desenvolvendo de uma maneira sensacional. Isso, é isso que eu ia te perguntar. Então cada vez mais cervejarias surgem no mercado, tem a cena cigana que a gente vai falar um pouco sobre ela também. Legal, legal, isso que é interessante. E isso proporciona ao público a possibilidade de degustar uma infinidade de novas cervejas produzidas no Brasil, e muitas delas premiadas internacionalmente. Isso é um ponto legal. Essas cervejas são cervejas de qualidade, são cervejas bacanas. Sem dúvida. Especiais, como a gente tem trazido para a galera aí. A ideia é a gente mostrar esse pessoal que está na cena cervejeira brasileira, sabe? Uma coisa nacional, regional. E o Wagner, né, Wagner, a ideia de trazer o C é porque o cara é da Hop Hunter, você está vendo a camiseta dele? Ele falou que é filha única, já pedi umas 10 vezes essa camiseta para ele, não me deu. Conta um pouquinho sobre a Hop Hunter para a galera e o porquê que você está aqui. Exatamente. Vou dar um passo atrás do Hop Hunter e contar como eu entrei no meio cervejeiro. Eu me apaixonei pela cultura cervejeira nacional no dia que eu tive a oportunidade de provar uma cerveja de malte defumado, uma Housh Beer, produzida pela Bamberg de Votarantim, cerocaba aqui do lado. E, cara, aquilo me impressionou de tal maneira que ela é uma cerveja muito complexa, muito diferente daquela ame ou odeie, porque ela tem uma pegada, assim, de defumado mesmo. E eu descobri... Aquele sabor característico. É, aquele sabor característico do defumado mesmo, o bacon, assim, como eu digo assim. É isso, é o bacon. O pessoal chama a cerveja de bacon, né? E eu descobri que a Bamberg tinha na Housh Beer prêmios internacionais como a melhor Housh Beer do mundo. Caramba! E aquilo me chamou a atenção. Dali, eu virei cervejeiro caseiro. Olha que louco. Começou a fazer só pra minha própria breja. Comecei a dar um apartamento de 50 metros quadrados. Apanhei demais. Apanhei demais. Saiu muita coisa ruim? Saiu mais coisa boa do que ruim, porque fazer cerveja é igual a cozinhar. Se você fizer, cuidar dela pra que ela não contamine e fizer com bons ingredientes, ela vai ficar legal. Pode não ganhar um concurso, mas ela vai ficar legal. Surgiu a ideia de garimpar cervejarias nacionais. E eu vi um universo incrível. Tem muita micro cervejaria no Brasil. Você tem ideia assim? É assim, o número aproximado de registros de cervejarias no mapa é algo em torno de 350 cervejarias. E esse mapa que você diz é quando o cara... É o Ministério da Agricultura que registra a atividade de cervejarias. Então aquele cara já pode comercializar. Aquele cara pode comercializar. Lembrando que uma cerveja caseira não pode ser comercializada. É, isso que eu ia falar. Por exemplo, a minha cerveja caseira é um hobby. Eu faço pros amigos, a galera que vem em casa, vai tomar uma cerveja comigo e tudo mais. Uma micro cervejaria industrial, ela tem que ter um registro no Ministério da Agricultura, no Marra. Feito isso, eu comecei a garimpar novas cervejarias e vi que havia um cenário muito grande. Como eu te falei, algo em torno de 350 mil cervejarias. Caramba, é que coisa foca. Nós temos, além das micro cervejarias constituídas, nós temos cervejas ciganas. Que o que são cervejarias ciganas? Ele é um cervejeiro caseiro, ele quer sair da panela e virar um cervejeiro legal, ele quer legalizar a cerveja dele. Ele vai até uma fábrica que tem uma APA, que tem registro, que já existe e terceiriza a produção dele ali. Ele é um cigano. Cigano não tem casa. Como a gente já mostrou a Lander, por exemplo. Como vocês mostraram a Lander, exatamente. Nós temos aí um número de cervejas constituídas, fábricas e uma infinidade. Aí é uma coisa assim, que é muito difícil de mensurar a quantidade exata de cerveja ciganas. É, porque o cara uma hora tá aqui, uma hora tá ali. Exatamente. Tá a mesa fixa. Então quando a gente percebeu isso, nós percebemos a possibilidade de montar um clube, de montar um trabalho, onde todo mês nós apresentaríamos para os nossos clientes uma micro cervejaria nova. Ah, então o Hop Hunters é um clube. O Hop Hunters é um clube. Ele é um clube. Puta, que legal. Você assina. Você assina e todo mês vai chegar na tua casa uma micro cervejaria e vai contar um pouquinho. Sempre no mercado nacional, sempre focando? Só nacional, exclusivamente nacional. A missão, a nossa missão, enquanto modelo de negócio, é fomentar a cultura cervejaria nacional. Então aquele cara que, seja cigano, industrial, que tem a própria planta, que começou o trabalho dele e tá ralando pra entrar no mercado, a gente abre e corta pra ele. Nós temos clientes do Brasil inteiro, então a gente divulga a cerveja dele pro mercado, pra que essa cerveja apareça. Então nós fazemos uma ponte, a gente sai da web e atinge lá na outra ponta o consumidor final. Então a gente integra esse canal e é uma ferramenta. Nós já temos alguns meses aí de operação. Eu esqueci de perguntar, há quantos tempos já? São 17 meses de operação. E nesses 17 meses nós tivemos 17 micro cervejarias diferentes apresentadas. Apresentadas todo mês. E mais de 40 rotas diferentes em ritmo. Caramba. E nós vamos trazer um pouquinho disso. É isso que eu ia falar. Todo mês agora, Wagner tá convocado. Aparecer aqui todo mês e trazer pelo menos duas. Exatamente. Duas cervejinhas produzidas no Brasil, micro cervejaria brasileira. Nós vamos focar muito na história da cervejaria, toda cervejaria que começa, seja ela cigana ou seja uma micro cervejaria que tem a sua própria planta, toda micro cervejaria começa por um sonho. E sempre tem uma história por trás disso. Então nós vamos trazer um pouco dessa história. Parabéns pelo trabalho desde lá. E o cara tá aqui todo mês agora, hein? Vamos aí. Vocês já vão acostumando com a carequinha aí, o cara tá emagrecendo, cada hora que ele aparece é que ele tá mais mágoa. Esse mês a gente vai falar de uma cervejaria, de onde que é a cervejaria que você arrumou? Cara, olha só, o Hop Hunters, né, literalmente é caçador de lúpulos, nós somos caçadores mesmo, assim, sabe? Vai no... Garimpar, encontrar coisas novas. E nós temos esse mês a micro cervejaria Darkside Brewery. É uma micro cervejaria de Tangará da Serra. Ave Maria. Tangará da Serra, no Mato Grosso. Mato Grosso? Tá lá de Cuiabá. Caramba. Então, assim, é um pessoal, eles são ciganos, começaram em 2010, mais ou menos, nas panelas. É o Rafael e o Vinícius, são dois amigos, cervejeiros caseiros. Tive o porquê de conhecer. Começaram também em casa, fazendo panelas. Começaram nas panelas, vamos fazer cerveja. Vamos fazer cerveja. Apanhando. As receitas foram se desenvolvendo, eu tive a oportunidade de conhecê-los pessoalmente no Festival de Blumenau, que aconteceu agora em março. Galera super gente fina, apaixonada pela cultura de cervejeiros. Os caras meteram as caras, literalmente, assim, sabe? Eles falam, meu, vamos pra guerra, vamos fazer a nossa cerveja. Montaram um modelo de negócio de cerveja cigana, eles produzem numa fábrica lá no Mato Grosso. Eles produzem numa fábrica lá. E colocaram dois rótulos, lançaram um terceiro agora, que é um dos que estão aqui com a gente. Caramba. E já estão no mercado há dois meses. Já estão no mercado há dois meses. Já há dois meses. E nós abrimos as portas pra eles. Tem um pessoal que tá fora do eixo. Exatamente. Porque a gente tem, a gente sabe que tem um eixo aqui, sul-sudeste, da cena cervejeira. É, geralmente é isso que eu ia falar. Sul, muito, muito forte, né? E abrir porta pra essa galera é muito legal, cara. Dois cervejeiros estão no Mato Grosso, apaixonados pela cultura cervejeira. Querendo mostrar o trabalho deles. Querendo mostrar o trabalho. Isso pra gente é uma grande honra, é um orgulho poder mostrar isso pro Brasil. Como a gente tem cliente de Porto Alegre, Abelha e do Pará, a gente proporciona que essas cervejas cheguem a pessoas de vários estados. E isso gera visibilidade pra marca da cervejaria. Eles têm dois rótulos que a gente tá, que a gente apresentou esse mês pra galera. Que por sinal, é o que a gente tá tomando aqui. É uma Irish Red Ale, a maré vermelha, que é uma cerveja estilo irlandês, né? É, o que que marca essa característica da marca? Ela marca principalmente, assim, a nota de biscoito, de toffee, caramelo. Ela tem uma cor mais avermelhada. É muito alcoólica, não? Ela não é muito alcoólica. Fica ali entre 5 e 5,5%. Ah, legal, normal. Uma cerveja de uma delicade bacana. Mas uma pegada bastante aí de caramelo, uma característica bem caramelada, assim. O malte não aparece muito, mas é uma cerveja muito interessante. E a DS3, que foi a primeira cerveja deles. E a cerveja que deu nome à cervejaria Darkside. Que é uma Russian Imperial Stout. É uma cerveja escura, que é essa daí. Essa petrolinha aqui, gente. Olha a corzinha dela. É, essa paulada aí. É uma delícia isso aqui. A Russian Imperial Stout é uma cerveja com muito malte tostado, muito malte escuro. Você sente, né? Tô tomando bem o café. Você sente uma pegada de café, de chocolate, de tostado, algumas de torrado mesmo. Isso. A graduação alcoólica varia ali de 8,5% pra cima. Pode chegar até 11%, 2%. Ela é bem mais alcoólica que o... A Darkside DS3 tem 8,5%. Então a gente escolheu dois rótulos deles. Muito bacana. Pra apresentar pros nossos clientes. E pra apresentar pro público que tá aqui, né? Que tá assistindo o papo cervejeiro. Você que é da sua região, com certeza vai ter alguma coisa que a gente vai trazer. Que você vai falar, puta vida, eu não acredito que tem cervejaria. Olha, tem cervejaria que o cara fala assim, eu não acredito que fabrica na cidade aqui do lado. É, de novo. Todo mês a gente vai tá aqui pra apresentar uma novidade. Tem muita coisa boa pra chegar aí. Eu já gostei da primeira, né? Massa, legal. Já tá aprovada a primeira aqui. Bacana, cara. Então, mês que vem o Vagnão tá de volta com a gente. Tarei no de volta. Trazendo uma outra novidade. E acessa o site do Vagnão. Então, Léo, põe o site do Vagnão aí, hophunters.com.br. E se assinando, você vai receber essas brejas que a gente tá tomando aqui. Exatamente. Certo, Vagnão? Até o mês que vem. Obrigado, cara. Vou ver o que você traz no mês que vem que eu vou ficar com a minha aqui, ó. Valeu. Peguei. Até mais, galera. Saúde. Galera, valeu. Saúde. Valeu. Valeu.